No livro de Gálatas capítulo 5, no versículo 16, está escrito assim Por isso digo, vivam pelo Espírito e de maneira nenhum satisfarão os desejos da carne. Diariamente, vivemos em uma batalha porque a nossa carne quer fazer aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus e o Espírito Santo nos direciona a fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Todo cristão vive essa batalha diária, independente se ele é um pregador da palavra de Deus ou se simplesmente é um membro da Igreja de Cristo. A questão é que seremos guiados de acordo com o que mais nos alimentamos. Se nos alimentamos cada vez mais das coisas do Espírito, então a nossa vida será direcionada pela palavra de Deus, nos dando inclusive a certeza da salvação. Mas se muitos de nós fizermos o contrário e nos alimentarmos em todo o tempo daquilo que satisfaz a nossa carne, então teremos um grande problema. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 8, está escrito exatamente assim. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí podemos concluir que, se alguém não agrada a Deus por viver na carne, logo a sua salvação estará totalmente comprometida. Não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, como se tudo terminasse aqui mesmo nesse mundo. Na verdade, depois da morte, é que começa a eternidade na vida de uma pessoa. Porém, o destino dessa eternidade somos nós que decidimos, e isso enquanto estamos vivos. Portanto, é tempo de repensarmos como anda a nossa vida espiritual. Porque a volta de Jesus está cada dia mais próxima. E se queremos estar com Cristo eternamente, precisamos nos alimentar daquilo que nos aproxima dele, e que é a sua santa palavra, além de praticá-la também. Porque as coisas desse mundo, meu querido irmão e minha querida irmã, são passageiras e levam o ser humano para longe de Deus. Obviamente que existem os momentos de nos divertir com a nossa família, porém, sempre de maneira agradável aos olhos de Deus. Mas tudo que é em demasia, se torna maldição. Então, nessa batalha diária que eu e você travamos, devemos decidir por fazer aquilo que agrada ao Espírito de Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O nosso desafio é estar aos pés de Cristo até o final de nossa jornada aqui na Terra. Seremos tentados a todo momento a sairmos do propósito de Deus, pois o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Porém, o próprio Senhor Jesus disse que se perseverarmos até o fim, então seremos salvos. Glória a Deus! Vamos orar? Oh, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa breve mensagem. E nós queremos, meu Pai, herdar a salvação eterna. Por isso, meu Deus, aviva o meu coração, aviva o coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa oração, segundo a Tua promessa, segundo a Tua palavra. Nós queremos ter o desejo constante em nossos corações, de buscar o Teu Espírito, de buscar a Tua presença, de depender de Ti para todas as coisas, Senhor. Oh, meu Pai, restaura a nossa vida espiritual, restaura o nosso ministério, o desejo de orar, de ler a palavra de Deus. Resgata isso no nosso coração, meu Pai, porque nós não queremos se perder espiritualmente, porque sabemos que esse mundo não tem nada para nós, meu Pai, mas o Senhor tem coisas maravilhosas e, inclusive, a eternidade com Cristo, meu Pai. Guarda os nossos corações em Cristo Jesus, nos fortalece diante das tentações e que o Seu nome seja glorificado, meu Pai. Muito obrigado por tudo. A Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e glórias a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilha também com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. Que Deus abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na santa paz. Tchau, tchau.